Você não veio a esse mundo pra ser qualquer um E em meio a multidão apenas ser mais um Deus te trouxe a essa terra pra vencer Projetou o teu sucesso, pode crer Creia não foi coincidência do destino Aleluia, glória a Deus, queridos amados de Deus A paz do Senhor Jesus Cristo, Deus abençoe sua vida Minha pretinha, a paz do Senhor A paz do Senhor, meu pastor A paz do Senhor, o povo de Deus, bom dia, bom dia Que Deus abençoe grandemente o nosso dia A você que já está E que você vai assistir posteriormente E um abraço assim, bem gostoso É sim Para as nossas ovelhinhas E um dia abençoado pelo nosso Criador, amém? Amém, queridos amados Nós queremos pedir pra você se inscrever no canal Dá o seu like, compartilhar esta mensagem Nesta oração da manhã para a sua vida Nós estamos gravando uma série de mensagens Falando sobre os frutos do Espírito Santo E depois vamos gravar sobre os dons, né? Eu quero falar hoje sobre mansidão A mansidão é o oitavo fruto do Espírito Santo Mansidão é manter a calma, a paciência Manter o respeito mesmo em situações irritantes A pessoa mansa age com sensatez Não se deixando pecar quando fica irado A mansidão impede a violência e o desrespeito Quem é manso pode acalmar qualquer situação que esteja tensa Fala com sabedoria, não com amargura Jesus, por exemplo, o nosso Jesus era muito manso E a mansidão é um dos frutos do Espírito E essa mansidão, ela fala também da submissão a Deus Submissão como aceitando Que o nosso Deus é um Deus que acalma É um Deus que traz pra gente uma paz, né? Além do significado literal, o conceito de mansidão É quando você se submete ao jugo Que na Bíblia significa as leis de Deus Pra você aceitar a lei de Deus Você tem que ser cheio de mansidão Por quê? Porque há uma mudança, uma transformação na vida E as pessoas vão passar por esse processo de mansidão Mansidão no grego é plautis Que possui três significados principais Submissão a Deus, não ser soberbo E ter consideração O termo aplicado também para essas palavras É como remédio, ações, sentimentos que acalmam e suavizam a alma A pessoa que tem mansidão, ela é uma pessoa que acalma as situações mais complexas da vida Você pode prestar atenção que Quando você encontra alguém manso Quando ele diz Calma, calma, calma Já coloca um pouco de Água fria na fervura, né? As pessoas mansas Elas são mais aceitáveis, né? Porque a ignorância De qualquer maneira Passa um Uma impressão de arrogância Que a pessoa é arrogante A pessoa é bruta Uma série de coisas Por isso que a mansidão é um fruto do Espírito Santo Jesus, por exemplo Era um exemplo de Mansidão, de paciência De amor, né? Em todo o ministério de Jesus Cristo Resistou-se apenas uma vez Que ele pegou o chicote e bateu Mas era porque os mercadores Estavam transformando a casa do pai dele Que ele disse A casa do meu pai É casa de oração Não é mercado Infelizmente hoje O que mais ele pratica é mercado Na casa de Deus Aleluia Mas antes de entrar nos versículos Eu quero convidar você Para estar conosco Em São Paulo, capital Dias 9 e 10 Do próximo mês Agora de abril Dia 9 é um domingo Nós vamos estar 3 horas da tarde Na igreja Pão da Vida De São Paulo, capital E na segunda-feira Dia 10 Às 19 horas 7 da noite, né? A igreja Pão da Vida De São Paulo, capital Fica na rua Doutor Zuckin 550 Bairro Santana São Paulo, capital Vamos estar lá com Pastor Henrique Jorge Pastora Aparecida Com os demais irmãos Vai nos acompanhar O pastor Narciso Que é arpista, né? A cantora Manu Valcácio Cantor Adriano Medeiros Também Aninha Jessé Tatalai Vão estar nos acompanhando Nessa festa Aleluia Que é uma festa para Deus Curas, milagres e maravilhas O Senhor Jesus vai operar ali Para a honra e para a glória Do nome dele Nós queremos convidar você A estar conosco Para receber a sua cura O seu milagre Veja Gálatas capítulo 5 Versículos 22 e 23 Que fala sobre os frutos do Espírito Santo Contra essas coisas não há lei Contra essas coisas não há lei Você sabe o que quer dizer isso aqui? Contra essas coisas não há lei Está dizendo que quem tem esses frutos Não vai ser punido pela lei Pela lei de Deus Nem pela lei dos homens Por quê? Porque a pessoa já tem os frutos do Espírito Santo Aleluia E quem tem os frutos do Espírito Santo Não será submetido ao julgo do homem Olha Colossenses 3, 12, 13 e 14 Portanto como povo escolhido de Deus Santo e amado Revistam-se de profunda compaixão Bondade, humildade, mansidão e paciência Suporte uns aos outros e perdoe As queixas que se tiveres uns contra os outros Perdoe como o Senhor lhe perdoou Acima de tudo, porém Revistam-se do amor Que é o elo perfeito O amor é o elo perfeito Olha como Deus fala sobre isso Para a gente ter os frutos do Espírito Santo É preciso livrar-se das impurezas Olha o Tiago, irmão de Jesus Escrevendo no seu livro No capítulo 1, versículo 21 Portanto livre-se de toda impureza moral E da maldade que prevalece E aceita humildemente A palavra implantada em vocês A qual é poderosa para salvá-los Que palavra linda Livrem-se da impureza implantando Usando a palavra de Deus Que já foi implantada no seu coração Por que está falando implantada? Porque a palavra de Deus é como semente É verdade? Paulo falando a Timóteo Em 1 Timóteo 6, 11 Você, porém, homem de Deus Fuja de tudo isso E busque a justiça A piedade, a fé O amor, a perseverança e a mansidão Aqui Paulo estava dizendo para Timóteo Que era filho dele na fé Para se livrar Para ter cuidado Para observar Para não cair nos laços E Pedro Que foi um apóstolo muito amado de Jesus Mesmo apesar da sua impetuosidade Ele escreveu em 1 Pedro 3 Versículos 15 e 16 Antes santifiquem Cristo Como Senhor em seu coração Estejam sempre preparados Para responder a qualquer pessoa Que pedir a razão da esperança Que há em vocês Contudo Façam isso com mansidão e respeito Conservando boa consciência De forma que os que falam Maldosamente contra o bom procedimento De vocês Porque estão em Cristo Fiquem envergonhados De suas calões Aqui Pedro está dizendo para nós cristãos Nos santificar Aleluia E usar de paciência De mansidão Para explicar às pessoas Por que somos crentes Porque você sabe Que os crentes recebem muitas acusações E ele está dizendo Haja com mansidão Com respeito Conservando a boa consciência De forma de que Os que falam maldosamente Contra vocês Por serem crentes Eles que fiquem envergonhados Pelas calúnias Que estão levantando sobre vocês Ele está dizendo assim Se acusam vocês de alguma coisa Procedam de maneira Que quem lhe acusou Vai ficar envergonhado Por ter lhe acusado Por dizer Essa pessoa não é o que eu falei Essa pessoa é uma pessoa boa É isso que ele está dizendo Procedimento cristal A maneira de proceder Deve ser algo Que vai mexer com as pessoas Que nos acusarem Aleluia Porque se você agir com ignorância Eles vão dizer Está vendo aí Está vendo como não é crente Como é que é crente desse jeito Que crente é esse E é porque é crente Fez isso Imagina se não fosse crente Então ele está ensinando A gente a ser paciente Ser dócil Ser companheiro Sabe explicar as coisas A esperança Que há em nós Qual é a esperança Que há em nós A nossa salvação Por que você é crente Eu sou crente Porque eu quero me salvar Eu sou crente Porque Jesus me amou primeiro E eu amo ele E aceito o sacrifício dele Como sendo um sacrifício Para a minha salvação Dizendo com calma Para que as pessoas sintam isso Olha a primeira pedra de 3,4 Aqui é boa Aleluia Ao contrário Esteja no ser interior Que não pereça Beleza Demonstrada no espírito dócil E tranquilo O que é de grande valor Para Deus Você está vendo Pedro Mais uma vez Nos exortando A ser dócil Quem é que gosta De crente ignorante Antigamente Tinha muitos crentes Que iam pregar a palavra Já iam dizendo Se você não aceitar Jesus Você vai para o inferno Aí já colocava Uma grande barreira Entre as pessoas Agora nós vamos orar E nessa oração Nós vamos pedir a Deus Sabe o que? Nós vamos pedir a Deus Um coração inocente É Senhor nosso Deus Nosso Pai O Senhor Jesus Disse que aquele Que se não fizer Inocente como uma criança Não vai herdar O reino dos céus Pai querido Deus amado Nós sabemos Que nesse mundo cruel Às vezes é difícil Senhor Procurar a inocência De uma criança É difícil Como uma criança Mas nós sabemos Que precisamos ser Deus Então nós estamos aqui Para pedir a sua ajuda Pai Pedir a sua mão Estendida O seu olhar Misericordioso Sobre nossas vidas Pedir Deus Que o Senhor Olhe para nós Com um olhar Cheio de bondade Sim E veja em nós Deus A necessidade que nós temos De ter o seu perdão A sua mão Estendida O seu olhar Misericordioso Nos ajuda A melhorar A cada dia Deus Nos aperfeiçoa Nós somos barro O Senhor É o oleiro Nós somos o diamante O Senhor É o lapidador E nós queremos Pai querido Deus amado Ser aperfeiçoados Pelo teu amor Pelo teu carinho Estende a tua mão santa Sobre o teu povo E abençoa o teu povo De uma maneira tremenda E poderosa É isso Paizinho Que nós pedimos A perfeição Do Espírito Santo As bênçãos Maravilhosas De Deus E pedimos Pai Que o Senhor recompense A todos os irmãos e irmãs Que fazem esta obra Junto conosco Os dizimistas Os ofertantes Os que tem votos E propósitos Todos que oram Ajudam e pedem oportunidade Para ajudar Abençoa os meu Deus Enche os meu Pai Do teu amor Do teu carinho E da tua recompensa O milagre Da multiplicação A saúde A paz E a prosperidade Abençoa cada um Meu Deus Em nome de Jesus Cristo Tira da depressão Os que estão tristes Tira a desilusão Do coração Enche os corações De alegrias Faz Senhor Que o teu povo Tenha razões Para sorrir Ser feliz E glorificar O teu santo nome Porque tu és santo Pai Sim Obrigado Deus Por tudo Continue abençoando Cada uma das nossas Moderadoras Moderadores Cada uma das nossas Ovelhinhas Cordeirinhos Que o Senhor Possa abençoá-los Enchendo-os Da tua alegria E da certeza Que o Senhor Tem cuidado De nós Abençoa Pai a todos Cura das Enfermidades Abençoa Pai querido O culto Que nós vamos Realizar Em São Paulo Capital Dias 9 e 10 Que a tua mão Esteja estendida Sobre a igreja Pão da vida De São Paulo Capital E todas as igrejas Pão da vida Que o Senhor Possa operar Para a honra e glória Do teu nome Milagres e maravilhas Ali meu Pai Abençoa nossos pastores E enche-os Do teu Santo Espírito É o que pedimos E agradecemos No nome de Jesus Amém Amém Igreja Santa Beijo carinhoso Coraçãozinho Pai Coraçãozinho Cheio do amor Assim amor Com o Espírito Aí Coraçãozinho Cheio do amor De Deus Deus abençoe Viu Fica na paz Inscreva-se no canal Compartilhe Dê o like Compartilhe Daqui a pouco Tem o culto no lar Eu e a pastora Angela Vamos estar aqui Comunicando com vocês Em mais um culto no lar Beijo no coração Das nossas ovelhas Obrigado Deus abençoe E não esqueça São Paulo capital Dias 9 e 10 Grande culto De curas Milagres e maravilhas Aleluia Tchau